Sim, o que a gente tratou, a gente acabou contemplando aqui, a questão da incompletude institucional, que é algo que está preconizado lá no SINASE, mas que tem a ver com essa questão da intersetorialidade. Tu já avançaste? Tem um antes desse? É o que a gente estava, né? Ah, não, esse aqui, acho que passou muito. Ah, tá, esse aqui. Passou dois de uma vez. Esse aí. Esse slide, ele já traz mais a questão mesmo da política sócio-educativa, né? Que, no caso, é toda orientada pelo SINASE, né? E aí, a gente sempre, eu acabei colocando isso já de alguma maneira, mas é sempre importante a gente refletir, quem são esses adolescentes, né? E a gente sabe que, historicamente, eles têm, sim, um perfil. São justamente aqueles adolescentes que sofreram violações, que têm um perfil, que são pobres, negros, né? Tudo isso que a gente já vem falando. E é importante nós sabermos que é algo também, Adriano, que socialmente ainda não é disseminado, é que esses adolescentes, a partir de 12 anos, eles cumprem, sim, eles são responsabilizados, né? Porque existe aí, socialmente, uma ideia de que o adolescente, ele comete um ato infracional, e de que ele não tem nenhuma responsabilidade, vamos dizer assim, né? Que ele não, é, banalizando a política sócio-educativa... Mais uma das muitas lendas urbanas. Justamente por desconhecer toda essa contextualização que nós já trouxemos aqui, né? Então, de qualquer maneira, a gente não pode deixar de compreender que toda a política, por mais que a gente saiba que ela vem trazendo uma perspectiva de proteção, né? A gente sabe que também tem aí a questão da nossa contradição em que ela tem o interesse de atender uma necessidade que não é, né? Não é exatamente a necessidade social, né? É uma questão também de controle, né? De manter uma ordem por conta do próprio sistema que se materializa dessa maneira, né? A gente sabe que no capitalismo não tem como a gente viver uma sociedade justa e igualitária, né? Sabemos disso, porque ele é, por si só, essa contradição, né? Que é essa desigualdade aí que se apresenta com a pobreza, enfim. E aí, ele... Essa política sócio-educativa, ela tem essa perspectiva da responsabilização a partir dos 12 anos, que é quando o adolescente ele pode cumprir uma medida sócio-educativa. Antes disso, foi o que você bem colocou, seria uma medida protetiva, né? Sempre lembrando por quais motivos, né? Que é justamente essa pessoa em desenvolvimento, sujeito de direito. E também uma perspectiva fundamentalmente pedagógica. Que é o que entraria, né? O nosso fazer enquanto assistente social nessa política. E essa perspectiva pedagógica atende tudo aquilo, pretende atender aqueles direitos que estão também preconizados desde a Constituição Federal, né? Que é o direito à família, o direito à educação, ao lazer. Então, dentro da medida sócio-educativa, esse adolescente, ele deve ser assistido em todas as suas necessidades. A questão da responsabilização, ela é a privação ou restrição de liberdade, tá? Mas ela não pode atingir aos direitos, porque ele continua sendo pessoa e sujeito de direito, né? Então, a gente sempre tem também aquele mito que você colocou, né? De que o adolescente... Desculpa, meu cachorro. De que o adolescente, ele cometeu um ato infracional e tem aquela questão que é divulgada na mídia, né? Que os adolescentes, eles são terror, né? Que eles são... As pessoas têm até medo, né? Já criou-se essa... Esse mito mesmo, né? E a gente sabe que se a gente for avaliar aí os dados para quem estuda a adolescência, isso não é verdade, né? Isso não é verdade. Na verdade, é uma minoria, né? Que existe, que é reflexo de toda essa questão histórica de desigualdade, e, enfim, acabam, infelizmente, culminando já, né? Como, assim, já na última instância, eles acabam cometendo um ato infracional, e por isso necessitam desse atendimento, dessa proteção, dessas garantias por meio das políticas públicas. Aí, dentro do sistema socioeducativo, o lado do atendimento, como é que isso se materializa, né? Vocês podem me perguntar, tá? Rodana, ele vai ficar lá, e como é que a gente faz, né? Lá dentro, como é que atende? Para quem tem interesse por essa área. Existe, na própria legislação, o plano individual de atendimento, que também tem no meio aberto, tá, gente? Eu estou trazendo aqui mais para a internação e tem, porque é a minha experiência mais recente, né? Que eu já até estive em CREAS, mas faz tempo aí, não muito tempo, assim. Faz um pouquinho de tempo, né? E lá, nós temos a LA e a PSC, né? Que são executadas lá pelo equipamento CREAS, lá no território. E aí, também tem o PIA. É nesse PIA, que é esse plano individual de atendimento, que tudo isso que nós colocamos vai ser justamente planejado, pensado para ser desenvolvido, né? Junto com o adolescente e sua família. Lembrando que ele é, assim como nós já falamos, que ele é um sujeito de direito, então ele também tem que ser protagonista, né? Senão, como é que alguém pode refletir, né? Pensar sobre a sua existência, sobre o que vai vir a fazer, né? Após ali a conclusão do cumprimento da sua medida. Se ele não exercitar essa autonomia, esse protagonismo, então sempre isso precisa ser desenvolvido junto com o adolescente e com a sua família. Então, é nesse PIA que nós vamos desenvolver. A partir dele, aí nós vamos fazer laboral, os relatórios, lembrar dos instrumentais, a gente ainda vai chegar lá na frente. Pode passar. Sim. Obrigado.